Não vê que não está funcionando! Perdeu a coragem depois de tentar só oito vezes? Zirael! Quantas vezes tenho que tentar? Tantas quantas forem necessárias. Mas eu não estou conseguindo nada! Veremos isso mais tarde. Você também não foi muito longe quando tentou o desafio pela primeira vez. Geralt, por favor, agora não. Comparado a isso, o desafio foi fichinha. Mas essa não é a questão. Qual é a questão? A Valak diz que isto não vai render nada até eu parar de pensar na batalha. Mas, por enquanto, é impossível ficar pensando em gatinhos e pudim de baunilha. Diga-me, como você consegue... O quê? Sempre consegue se recompor, se concentrar, independente do que estiver acontecendo. Não sei quanto ao pudim de baunilha. Talvez funcione, mas nada funciona como a famosa bebida artesanal do Lambert para mim. Acho que não vai me matar. Por que não tentar? Não sei. Isso é forte. Quem sabe deva tentar outro método. Já tentamos uns 20. Eu não me preocuparia. Não é como se precisasse ser ótima em tudo. Você é ótima com uma espada e uma ótima arqueira. Deixe a magia para os magos. É... Serva outra. Por favor. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL